Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal Aconteceu né pessoal, que todo mundo sabia que iria acontecer Quando vocês tem todo mundo aparelhado Todo mundo aparelhado Não tem pra onde fugir Às vezes até as pessoas queriam mudar, queriam a mudança né Mas eles venderam a alma deles ao bicho papão né E não tinha mais como mudar de ideia Porque o cara falou que ia ter um banho de sangue E você imagina né, pra quem seria Não era pra população né A gente sabe pra quem ele tava direcionando É pro pessoal que tá ali ó Tantos pra um, tantos pra outro Era pra esse pessoal aí Se ele não ganasse Essas pessoas de alguma maneira pagariam a fatura né E agora sim a gente vai falar das eleições na Venezuela O ditador Nicolás Maduro foi declarado vencedor nas eleições presidenciais deste domingo O Conselho Nacional Eleitoral Entidade responsável pela apuração dos votos E liderado por um aliado de Maduro Anunciou o resultado na madrugada desta segunda-feira De acordo com o CNE 59% dos 21 milhões de venezuelanos aptos a votar compareceram às urnas O CNE informou que um ataque ao sistema de transmissão de dados Definido como terrorista pela instituição será investigado Na região de Caracas, capital do país Os venezuelanos fizeram panelaço contra o anúncio da vitória de Nicolás Maduro A oposição ao tirano também contestou o resultado Edmundo Gonçalves afirmou que não reconhece a decisão do CNE A líder oposicionista Maria Corina Machado, impedida de concorrer no pleito Disse que a declaração do CNE vai contra as pesquisas internas Que apontavam a vitória da oposição com ampla margem em relação a Maduro Segundo Corina, a oposição ganhou em todos os estados E que os resultados esperados dariam vitória a Gonçalves Com aproximadamente 70% dos votos contra 30% dos governistas Ao celebrar a vitória da ditadura, Maduro exigiu respeito ao resultado eleitoral E acusou a oposição de tentar impor um golpe de estado no país Basista e contra-revolucionário Eu poderia denominar-lo uma espécie de Guaidó 2.0 Adalberto Pioto, começamos por você que temos muito a comentar a respeito do resultado dessas eleições Mas o Conselho Nacional Eleitoral, o CNE, que é o equivalente ao nosso TSE na Venezuela Proclamou então a vitória de Nicolás Maduro Que segundo esse órgão, que é controlado por um aliado do Maduro, do governo Obteve 51,2% dos votos Já comentamos aqui muito que durante a campanha, a campanha já foi contaminada Teve perseguição, teve prisão arbitrária, teve ameaça E agora esse resultado com muitos indícios de fraude que nós vamos comentar aqui Sem transparência, inclusive na divulgação das atas eleitorais Parece que seria também o nosso equivalente ao boletim de urna aqui Seriam os registros físicos dos votos Que agora muita gente está pedindo transparência na apresentação dessas atas eleitorais Sua primeira análise aí nessa rodada, Pioto? Não me surpreenderá se por acaso disserem que Bom, foi acometido por um incêndio esses boletins e ninguém mais os encontra Não tenho dúvida Porque você já relatou, Paula, e é importante a gente pegar pela ordem cronológica Todo o processo eleitoral foi manchado Todo o processo eleitoral estava irregular Perseguições a opositores Quando você tem perseguição a um opositor e você tem o Supremo lá da Venezuela E o TSE deles ali, que é o chamado CNE, o Conselho Nacional Eleitoral Que está na mão justamente de aliados do ditador venezuelano Qual é a lisura e qual é a garantia de que aquilo haverá Ou nessas instâncias haverá uma análise justa Um julgamento justo nenhum Bom, mas a gente foi vendo as atrocidades aumentarem Inclusive quando países, digamos, mais aliados de Maduro O presidente Lula, por exemplo Se disse surpreendido quando o Maduro falou de banho de sangue se ele não ganhasse Esse é o tipo de ameaça dentro de uma democracia Bom, gerou saia justa até para os brasileiros, o governo brasileiro agora Imagina só Bom, mas essa foi a sua primeira parte No dia eleitoral, ontem, na eleição A gente viu vídeos pela internet mostrando que venezuelanos não conseguiam entrar nos locais de votação Venezuelanos, os que podiam chamar de fiscais da eleição, não conseguiam acompanhar o processo de apuração Tudo, tudo, tudo numa sequência gigantesca Tudo errado e irregular Na sexta-feira E confesso que não é motivo de felicidade para ninguém Nós conversarmos aqui Que o resultado já estava dado Era óbvio Não tinha a menor possibilidade de imaginar Dentro deste processo completamente contaminado Mantido a mão Pesada de um ditador De uma ditadura Que a oposição vencesse a eleição Vencesse do ponto de vista formal Do ponto de vista de reconhecimento Porque a vitória, as pesquisas davam muito claro que isso aconteceria A Maria Corina Machado agora está falando Inclusive em 70% de votos na oposição Se olhar para a situação do venezuelano É muito razoável que esse venezuelano não aguente mais a situação E tenha votado em 70% Mas formalmente numa ditadura É uma eleição do norte da Coreia Da Coreia do Norte Aqui, debaixo do Equador Ali na linha do Equador Nós estamos falando da mesma coisa É simplesmente mudar a região do globo Só que tem uma coisa O Maduro, neste momento, está numa situação que é bastante complicada Ele tenta replicar uma lógica de ditadura Dos anos, do século passado Não cabe mais no século XXI Isso é insustentável Vamos lá Para pegar um exemplo de um dos países Que reconheceram, inclusive, a vitória de Maduro A Rússia A Rússia, ao invadir a Ucrânia Ela provocou uma guerra de expansionismo Ou seja, de expansão territorial Isso no século XX Aconteceu diversas vezes Não cabe mais agora Esse é o nó da guerra na Ucrânia Porque como é que você faz? Você vai tirar um pedaço do país? O país não vai aceitar Porque isso é inaceitável hoje Não tem mais explicação do ponto de vista étnico Não dá mais para conviver com isso no século XXI A ditadura do Maduro É um negócio carcomido do século XX Que não tem espaço mais E ele começa a pressionar Porque todo ditador é megalomaníaco Ele começa a se achar o líder da esquerda no mundo O líder desse progressismo completamente nocivo E está afrontando, inclusive, digamos O painho dele aqui no Brasil Que está incomodado com o Maduro Imagina só Lula incomodado com o Maduro Que até agora o Brasil não fez nenhuma menção Sobre a eleição venezuelana Nem reconheceu E também não abominou a fraude O Brasil hoje está num limbo Não o Brasil O governo Lula Porque os brasileiros não reconhecem O resultado dessa eleição na Venezuela A gente vai trazer já já a repercussão Do resultado das eleições na Venezuela De vários governantes do mundo A gente vai ver as diferenças Que são gritantes, mas já esperadas Silvio Aliás, foi um processo eleitoral maculado Por uma série de fraudes Por perseguições, por ameaças E o resultado que foi divulgado Por esse Conselho Nacional Eleitoral O CNE, que seria o TSE deles Equivalente É um cenário muito diferente Do que as pesquisas apontavam O Edmundo Gonçalves Com praticamente 60% Das intenções de voto Paulo, eu acho que Às vezes a gente precisa ser sincero Foi roubo Foi uma fraude Que aconteceu na Venezuela E inclusive Uma fraude anunciada Já se sabia o resultado A esquerda pode até chegar Ao poder pelo voto Mas ela não sai do poder pelo voto Infelizmente Isso é uma constatação Cada vez mais clara E quando se trata De países como a Venezuela Onde a esquerda já se instalou E se apropriou Do poder há muito tempo Porque Hugo Chávez Tentou o golpe em 92 Chegou lá em 1998 Aqui no Brasil Ainda era governo Fernando Henrique Cardoso 2013 passa o poder Para o Maduro E o Maduro continua Nós temos hoje Uma população Refém de uma ditadura É disso que se trata É preciso chamar as coisas Como elas são Só quem tratava a Venezuela Aqui dentro do nosso continente Como uma democracia É o presidente Lula da Silva Que estendeu o tapete vermelho Ele e a senhora Janja No primeiro ano de governo Nos primeiros meses Para receber um ditador sanguinário Que faz a população passar fome Porque metade da população Venezuelana hoje Passa fome Refém dessa ditadura Mas ele estava aqui Tem outras partes do mundo Onde Maduro não pode pisar No Brasil ele foi recebido Com honras de chefe de Estado Então agora Continuando aqui A análise que o Piotr ingressou O Brasil entrou em parafuso Esse governo O Itamaraty está em parafuso O Maduro deu um nó No consórcio de governo E de imprensa no Brasil Porque o Brasil não pode Reconhecer que foi uma fraude Do contrário A fala do presidente Lula No ano passado Também seria uma fraude E Maduro inclusive Atacou as urnas eletrônicas Fez menção ao processo eleitoral Ou seja Maduro já não pode mais Voltar ao Brasil Do contrário Ele será preso Pelo ministro Alexandre de Moraes Porque quem ataca Aliás o ministro Luiz Roberto Barroso Que preside O Supremo Tribunal Federal Neste momento Já deveria ter dito Se Nicolás Maduro Pisar no Brasil Ele será preso Perdeu Mané Não pode Então vamos aguardar Os desdobramentos A partir de agora Mas ele deu um nó No foro de São Paulo Bom e várias nações Contestaram o resultado Das eleições da Venezuela Na América Latina Uruguai Argentina Paraguai Chile Equador Peru E República Dominicana Publicaram carta conjunta Para pedir a contagem Transparente dos votos Já o governo brasileiro Ainda não se manifestou Oficialmente Sobre o resultado Das eleições E as suspeitas De fraude Até o momento Somente o Ministério Das Relações Exteriores Publicou uma nota Para saudar Abre aspas O caráter pacífico Da jornada eleitoral De ontem Na Venezuela E dizer que acompanha Com atenção O processo de apuração Fecha aspas Já o assessor especial Da presidência da república Celso Amorim Afirmou num comunicado Para a imprensa Que não vai endossar Nenhuma narrativa De que houve fraude E que pretende Apoiar a normalização Do processo político Venezuelano Caute Eu quero te ouvir Sobre essa repercussão A gente selecionou Aqui algumas Alguns países Mas a gente também Preparou uma arte Para mostrar Quais governantes Contestaram A vitória De Nicolás Maduro Na Venezuela Temos aí Para a gente exibir Tá aí então Quem parabenizou Nicolás Maduro Vladimir Putin Presidente da Rússia O ministro Das Relações Exteriores Da China Lian Dian Quem mais? Embaixada iraniana Na Venezuela Xiomara Castro Presidente de Honduras Luiz Arce Presidente da Bolívia O Tamin Bin Hamad Altan Emir do Qatar Miguel Dias Canel Presidente de Cuba Miguel Dias Canel Bermudes Presidente da Nicarágua E é isso Caute Esses foram Os governantes Os líderes E tem o Ortega Também Que parabenizou Nicolás Maduro E a gente trouxe Aqui alguns países Da América Latina Como Uruguai Argentina Chile Equador Peru E República Dominicana Que contestaram O resultado Das eleições Estão exigindo Transparência E apresentação Das atas Eleitorais Das eleições De ontem Diga Aproveitar Caute O Vaticano Se manifestou Sobre isso Que é uma pergunta Que eu gostaria De ter uma resposta Nós vamos checar Não temos Essa informação Diga Caute Também O Brasil O Brasil As maduro Ele vai ser preso Ou na Venezuela A saírem do país Achando Achando que o Brasil Não vai replicar Não vai replicar O que aconteceu Lá Será que tem algum besta Algum bobo Achando que o Brasil Não vai replicar O que aconteceu Ainda a gente tem Pelo menos 35, 40% Da população Independente Do que aconteça Essa porcentagem Pelo menos 40% Independente Do que aconteça Essa população Vai fazer o L E aí Escaras Podem usar Isso daí Como escape Durante Muitos E muitos E muitos Anos É Meus amigos É Se não For feito Nada A gente Corre um sério Sério risco Aqui O Brasil Provavelmente Em janeiro Partido Dia 1º De janeiro De 2025 Existe uma Probabilidade Ultra Mega Gigantesca Né Que o Brasil Já de cara Sofrer sanções Pesadíssimas Dos Estados Unidos Da América Existe Essa possibilidade É Existe a possibilidade Não né Ela vai acontecer Vai acontecer A não ser que o Trump não ganhe Que aconteça Um hecatombe Aí Trump não ganhe Porque a tendência Está muito forte Para que ele seja O campeão O vitorioso As pesquisas Mostram ele Muito A frente E caso isso Ocorra Caso dê a lógica Né Vai dar Ruim Aqui pra gente Olha Os caras lá Um dos mais ricos Do continente Olha a situação Que tá Eles eram Se não O mais Era um dos mais Ricos do continente Olha a situação Que tá Não Tem Mais cachorro Em alguns lugares Não tem mais animais É Tava vendo um vídeo De um cara Que veio de lá Falou que o salário Dele lá O salário mínimo O salário que ele Ganhava lá Era nove dólares Por mês Aí ele fala Que lá na época Do Chave Era Quatrocentos Você tem noção Quatrocentos dólares Há Mais de Quinze Vinte Quinze anos atrás Eu lembro que há quinze Vinte anos atrás Aqui Quinze anos atrás Não vou jogar muito não É Mais de Mais de quinze Né Então uns quinze Ou mais O salário mínimo Era Quatrocentos e pouco Quinhentos e pouco O salário mínimo Nosso aqui Você imagina Quatrocentos dólares Para os caras lá Era tipo Três vezes Né O dólar deve que Era uns três Dois Três reais Três vezes Mais que o nosso salário Que ele tinha lá Era três vezes maior Que o nosso salário O salário deles lá Esse cara lá Hoje o salário Que ele recebia lá Era nove dólares Aí ele falou Que o preço Do quilo Da carne lá É quatro dólares O preço de um quilo de carne É quatro dólares O salário dele É nove dólares Então O salário dele Dá para comprar Dois quilos de carne Dois quilos de carne Você imagina Quando esse cara Comia carne Não comia Não tem como Não tem como A pessoa Não vou nem dizer O pobre lá Porque quem Quem que não é pobre Né Tem que ser muito Só os empresários lá Que conseguem comer carro Só o empresário Pessoas comuns Dificilmente Têm acesso A essas coisas Só que As pessoas que moram lá Vêm para cá E falam uma coisa Aí vem um Bobó Cheira-cheira Que eu falo assim Que é para não falar Aquilo que fala Assim no coração Na mente Né Por isso que eu falo Bobó Cheira-cheira Mas vocês podem Interpretar aí Da pior forma possível Falar Que a gente Que nos pintam Algo diferente Daquilo que é a realidade Que não é assim Que ele está lá Que ele vive super bem É óbvio Viu Ele sai daqui Com dólar Né Olha só o que Nove dólares lá Quatro dólares O quilo de carne Vinte reais Seria o que Vinte reais Mais barato Que aqui no Brasil Está ruim Para ele lá Não Não tem como Está ruim Para ele lá Para ele lá Está maravilhoso O negócio É para a população